Em uma reviravolta recente no mercado da bola, o meio-campista Maurício, atualmente defendendo as cores do Internacional, despertou o interesse do Botafogo. Segundo fontes próximas ao jogador, não se trata apenas de sondagens, mas de propostas concretas que podem resultar em uma transferência iminente. O empresário de Maurício confirmou que recebeu propostas, e que o Botafogo figura entre os clubes que fizeram ofertas formais. A diretoria do Internacional ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas especula-se que a saída do atleta pode ser benéfica para ambas as partes, considerando o potencial de Maurício e o interesse do Botafogo em reforçar seu elenco para a temporada. A expectativa é que nas próximas semanas, possam surgir novidades sobre o destino de Maurício. Enquanto isso, os torcedores do Botafogo aguardam ansiosamente por notícias que podem mudar o panorama do time, para os próximos desafios. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.